Olá, meus queridos amigos e fãs da Viola. Hoje é dia 8 de junho de 2020. Graças a Deus, mais um dia estou em paz aqui na minha casa, em Uberlândia, com a Viola no peito, agradecido pelo dom da vida e pedindo as bênçãos de Deus por sobre todos nós. Com Deus no pulmando, vamos vencer sempre. O instrumental de hoje é mais uma seleção de pagodes de autoria do Marcos Violeiro com o título Pagodeando Assim. Essa fragança aqui, olha. Pagodeando Assim. Pagodeando Assim. Pagodeando Assim. Pagodeando Assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.